Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus Vou me oferecer como uma oferta em teu altar Vou me entregar a ti Eu quero te obedecer, te obedecer Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus Vou me oferecer como uma oferta em teu altar Vou me entregar a ti Eu quero te obedecer, te obedecer Eu quero fazer uma aliança com o Senhor Inquebrável, inabalável Eu quero fazer uma aliança com o Senhor Meu Deus De ser fiel até o fim Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus Vou me oferecer como uma oferta em teu altar Vou me entregar a ti Eu quero te obedecer, te obedecer Eu quero te obedecer, 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 te Eu quero fazer uma aliança com o Senhor Inquebrável, inabalável Eu quero fazer, Senhor, uma aliança com o Senhor Meu Deus, de ser fiel até o fim Obrigado